MÚSICA 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 Luciano Cavill UCSY Música Marcelos tem cruzamento, bola na pequena área GOOOOOOOL É do Vasco Diago Reis De novo garoto GOOOOOOOL É do Flamengo GOOOOOOOL A garota A primeira cobrança GOOOOOOOL Marcelo bateu GOOOOOOOL O Flamengo O Flamengo Bateu Bateu Rossi Para fora Bateu GOOOOOOOL Diago Reis Não entrou O Flamengo GOOOOOOOL Bateu Bateu Para fora Música Música Domina Gerson, devolveu De baguim, de baguim, de baguim De baguim, de baguim, de sete minutos Vai tirar a porta da cabeça Com o pé De baguim, de baguim De baguim, de baguim De baguim, de baguim E o Bruno é o Felipe, eu e o Ego Aceito, a bola é o Felipe, eu e o Ego O Felipe, o Felipe, o Felipe Silêncio no Maracanã, autorizado René, pra bola, pé esquerdo No Flamengo Partiu o Dixon, a roda bateu Defesa, sabe de quem? Diego Alves Camisa 18, autorizado pra cobrança Partiu Rafinha, bateu e é gol do Flamengo Partiu Queiroz, bateu na trave O Flamengo está classificado pras quartas de final da Libertadores O Alisson, que graça, cara na cara, Gabriel sai o Santos e é pênalti O Carlos Meloni tabula, palavra선, pênalti Detendo um dom de frato, o Gabriel bateu E hoje volta pro braio, ganhou na velocidade, cruzou o Sinino! E hoje volta pro braio, ganhou na velocidade, cruzou o Sinino! E hoje volta pro braio, ganhou na velocidade, cruzou o Sinino! E hoje volta pro braio, ganhou na velocidade, cruzou o Sinino! gleichen E agora volta pro braio, ganhou na velocidade, cruzou o Sinino! Tchau, tchau. 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 Tchau.